Oi pessoal, meu nome é Rodrigo Nascimento e hoje eu estou aqui para responder uma das perguntas mais comuns que me fazem quando eu dou palestra, quando eu dou um curso e também em fóruns de SEO ou de marketing digital. É necessário eu ter muitos backlinks apontando para o meu site para obter bons posicionamentos no Google? Bom, a resposta real disso, confessando bem, sendo bem sincero, há mais ou menos 5 anos atrás, 4 anos atrás, até mesmo 3 anos atrás, o número de backlinks era essencial para posicionar um site no Google. Só que cada vez mais o Google está cortando e está eliminando esse tipo de coisa, porque é justamente uma manipulação isso. Então cada vez mais o número de backlinks está irrelevante, só que o que mais conta é você ter uma densidade boa de backlinks. O que isso quer dizer? Você conseguir ter, vamos supor, 10 links de 10 sites diferentes. E isso é uma boa densidade de links. Ao invés de você ter um milhão de links em um único site, é mais interessante você distribuir esses links em vários domínios diferentes. E aí sim, você ganha a relevância necessária no Google. Só que deixando bem claro, a gente não pode focar mais e já é um pedido do Google há muito tempo, não fique preocupado em conseguir links, em distribuir links, em spamar links. O Google Pinguim, que é a atualização do Google, que ele veio para justamente tentar eliminar esse tipo de manipulação, ele conseguiu, de certa forma, A grande parte dos resultados hoje, ele conseguiu eliminar esse tipo de problema e agora ele consegue, ele está focando muito no próprio conteúdo. Ah, e como que eu consigo esses backlinks diversificados em vários outros domínios? É o que o Google sempre fala, não tem como fugir disso. Tem satisfação do usuário. Se você criar um bom conteúdo, se você criar uma boa aparência no seu site até mesmo, você consegue ter esse tipo de resultado. E aí, a gente muitas vezes não preocupa tanto com essa questão, ah, eu preciso ter um número imenso de backlinks apontando para o meu site. Eu mesmo tenho sites que, com 10 links de 10 sites diferentes, 20 links de 10 sites diferentes, estão melhores posicionados do que sites que têm lá seus 100 mil links, são os 10 mil links de poucos sites posicionados. É claro que não é só isso que determina um bom posicionamento no Google. Como eu falei, tem um conteúdo, você tem hoje, cada vez mais, o Google está priorizando muito a parte on-page, mas hoje, hoje em dia, não adianta mais você ficar preocupado em conseguir muitos backlinks. Então, links de sidebar, links de rodapé, esses links, eles têm pouco peso, hoje em dia, para uma relevância de um site. Então, cada vez mais, se você conseguir conquistar links de vários sites diferentes, e uma coisa, um ponto muito importante, tente sempre conseguir links de sites do seu nicho de mercado, do seu contexto de mercado. Um exemplo bem rápido, se você tem um salão de beleza, o peso de um link de um site que fala de marketing digital, ele vai ser muito pequeno. É interessante que você consiga um link de um site que fale de moda, de um blog que fale de determinado, que fale algo sobre bijuterias. Isso tem a ver com o contexto do seu mercado. E dessa maneira, o Google consegue entender que você está sendo linkado e referenciado por outros sites que têm a ver com o seu mercado. Dessa maneira, você consegue, de fato, conquistar a relevância que é preciso nesse aspecto de SEO. Bom, espero que vocês tenham gostado. Confira as próximas perguntas. A gente vai ter outros vídeos também falando sobre dúvidas de pessoas que a gente sempre encontra em palestras, em eventos. Então, espero que vocês tenham gostado. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho